Eu só queria ser um herói Mas isso é proibido Mas será que você não vê o contexto? Pois eu não mereço isso O passado da minha família eu descobri Meu pai odeia heróis e desconta em mim Quando descobriu do meu sonho ele não aceitou E me castigou O que foi que eu fiz para merecer? Porque minha família não tentou parar A torceira não para, o que é que eu vou fazer? Respeitei meu poder e não consigo controlar Naquele momento eu não entendia quem eu tocava, vinha se esfazer Só queria ajuda e desesperado corria pra quem pudesse socorrer Matar toda a minha família, ali partiu meu coração Mentira, fica do meu pai, me trouxe em consolação As duas moeiras procurei Mas ninguém veio me ajudar e eu me cansei Ele me acolhe e ensinou tudo o que eu sei E mostra o caminho que agora eu trilharei Mas essa coceira incomoda e me obriga a matar A pele não para de coçar A pele não para de coçar Eu me disse e dei ao seu corpo o que ele deseja logo Eu tirei minhas duas fitas Sem um bingo de remoto As mãos não para eu me lembrar Se levando o que me fizeram passar No ex-fio das esses final days A kill of every hero take a steam away Agora eu sei quem sou Tá claro, hoje eu vejo Eu sou o símbolo do medo A kill of every hero take a steam away Falho eu sei Mas esse não é o único plano Eu sou o sucesso disso tudo A era do All Might tá acabando Todos só falam, dizem que merda Dura porque ele é melhor que eu O objetivo é o fio natal All Might O que é sua capa não me protegeu Eu estou em Bakugá Ele será um de nós Mas se eu estou aqui de novo Tenta calar nossa voz Ouviu, você perdeu Todo fruto dos esforços Agora tudo que você vai ser meu E minha era começa Pouco a pouco Eu Falei-se tudo pra ganhar seu respeito Agora meu O grupo vai, resgata um companheiro O mestru, você é patético Mas valeu por me lembrar A evolução do meu poder Veio após meu despertar Dinheiro louco ao indivíduos Que agora posso usar Estou mais perto Do que desejo alcançar Quatro vezes não é o capsular Ganhar poder é a resposta Antes ainda precisava tocar Mas agora eu desintegro tudo em volta Eros de merda não percebem que sempre vai ter alguém Que vocês não podem salvar E se alguém se torne satisca Os outros extremos Jogam debaixo do tapete Esquecem mais Eu não esqueço Porque sempre fui a vítima Força do poder A enraqueça de eu foral Assim não é nada pessoal Eu sou grato pelo que fez Mas eu não sou você Serei alguém melhor Para cumprir meu ideal Eu perdi cada vilão Porque estava atrás do ansela Ninguém mais crê em heróis É o começo da minha heróis É o começo da minha heróis Eu sou meu salvador Eu sou meu salvador A vergonha Eu sou meu cabelou Eu sou meu E o começo da minha heróis Obrigado.